Muito que boa tarde, nego! Ainda deu uma sumidoca daqui ontem, gente, porque a gente trabalhou num projeto muito legal que a gente vai fazer. A gente vai dormir ontem, três da manhã, pra vocês terem noção. Gente, eu tô assim, ó, inválida. Só um zumbido do The Walking Dead. Eu acabei de cair na real, gente, de que eu sou uma gótica sanguinária, entendeu? Porque todas as minhas botas e saltos é preto com vermelho, gente. Todas, todas. Óbvio que tem umas solas que tá assim, né? Porque já gastou, porque eu ando, minha filha, eu ando, eu ando. Hoje, mais um dia, como todos os outros, quero cuidar da vida ali. Então manda aqui o seu problema, pede um conselho, faz uma pergunta e afins. Me confesse alguma coisa aqui que eu vou dar pitaco na tua vida. Para, para, vida! Você sabe que eu sou tímida, velho. Fica usando essas coisas. Fico sem jeito, peraí que minha mão seja de bandida. Uh! Ai! Prótese sai do lugar. O quê? Eu senti a prótese sair do lugar. Mano, até o cílio, mano! Na escola, não era muito de brigar de murro, gente. Porque assim, eu fazia as merda e pegava de sonsa depois. Tipo, mano, eu não fiz isso, eu não falei isso jamais, que eu era bem sonsa. Só uma vez que eu briguei de cadeirada, que eu vou contar aqui no próximo stories. Eu sempre vou para aí quando eu... Para aí, não sei se a menina mora lá. Eu sempre vou passando quando eu vou ver minha mãe, que minha menina mora lá ainda, gente. Então, às vezes, estou aí. Minha filha, olha para essa cara que consegue distinguir alguma plástica aqui. Porque se tivesse feito, tem que processar o médico, né, amor? Por danos morais, porque... Feio. Óbvio, mano. Tem que servir, tem que gerar conteúdo, entendeu? Alimentar todas as redes sociais possíveis, entendeu? Eu acho que esse que é o foco de uma pessoa que trabalha com a internet. Mentira, pelo amor de Deus, né? Se tiver, denuncia. Que vai ser hora do horror, quer assistir? Tem coisas na vida que a gente não escolhe vivenciar, né, galera? Infelizmente, sim. Já tive o desprazer de ver todas as nuas. É uma cena horrível. Tenho pesadelos até hoje. Para mim, parecia, tipo assim, que tinham aberto, batido a mão no Militrix do BD e saiu tudo dos monstros, sabe? Eu nunca quebrei perna, nunca quebrei joelho, braço, sabe? Mas uma vez quebraram uma coisa que foi muito difícil de reconstituir. Teve que ter muito empenho, muito gesso, muito carinho. Que foi meu coração. Mas tá reconstruindo, tá reconstruindo.